Do nada, um vlog Oi gente, a paz do senhor, e aí como é que vocês estão? Espero muito que vocês estejam bem Vou começar aqui um vlog, aqui um vlogzão, topzão, realzão Vocês vão me acompanhar aqui comigo esse final de semana Hoje é sábado, tá? Dia 7 E eu estou toda elegante, toda maravilhosa aqui Exceto o coque, essas coisas aqui que eu vou me arrumar Vai ser arrumar isso comigo Tô atrasada, minha, porque eu tô falando rápido e um pouco ofegante Mas, oremos Hoje está agora me arrumando, me aprontando para o casamento Vamos para o casamento, um casamento do meu pastor Vamos lá, nos arrumar, ficarmos elegantes Tá? Então vou fazer uma makezinha rapidinha Vou pegar aqui a minha necessidade que eu ganhei de presente de aniversário de 15 anos Eu tenho playlist aqui no canal de 15 anos Se você ainda não assistiu, vai logo assistir Tá cheio de vídeo muito legal, cheio de dicas Recheado de dicas, tá? Ai, gente, tô atrasada Eu tenho medo de uma hora, praticamente Gente, eu não faço maquiagem forte, não faço nada disso Eu faço coisas básicas, sabem? Bem tranquilas Bem tranquilas Nunca vi essa palavra Acabei de inventar Tô pegando aqui os coisinhos que eu vou usar E eu tô morrendo Quero pedir descobrir pra vocês sobre a iluminação Eu sei que a iluminação não está muito boa Que eles estão no meu ringlet aqui agora, neste momento Mas por estar motivos de gravar na pressa Porque daqui a pouco eu já tô tendo que descer pra poder ir para o casamento Eu não vou poder colocar minha ringlet agora Porque... Tá aqui não, né? Tá na correria Tá aqui não pelo minha foto Eu falo muito rápido Mas oremos que vai dar certo Vou começar usando essa base Stephanie e o primer Tô sem tempo, minha filha Mas com o cara de vocês Eu vou passar, tá bom? Cadê? Pegando a maleta Vou passar esse primer Acho que eu não vou passar a maleta não Pra eu ter que esperar secar Tô sem tempo Vamos de base Aqui, ó Essa base Tá da Ruby Rose Stephanie, você não acha que essa base tá muito escura pra sua? É, ela é escura Oremos, minha filha É, gente Esse vídeo vai ser muito bom Mas eu uso essa base Mas eu uso ela bem pouquinho Eu não gosto de passar muita coisa, tá? Eu coloco aqui um pouquinho na mão, tá? Depois eu venho e coloco Eu não pego a esponjinha E só vou aplicando, tá? Então eu pego bem pouquinho Porque como eu falei, essa base não é minha cor Então Gente, melhorou mais um pouco a qualidade, né? Pra vocês verem Stephanie, mas não tá mudando nada É sobre isso, garoto É sobre naturalidade Mas eu também Eu tô evitando passar bastante Porque realmente É aquela questão que eu falei pra vocês Essa base não é minha cor E eu não quero Eu gosto assim Como eu tô com pressa Eu não quero me arriscar A fazer uma coisa Sabe que fica feia Que fica aquela coisa muito pesada Não gosto disso Agora eu vou vir aplicando Com este pó de banana maravilhoso Que é da Max Love Studio Tá? É daqui da Max Eu vou abrir aqui Bem elegante Achei muito massa E tá um desabafo aqui Meninas Se vocês são dessas Me contem Mas eu amo Pó de banana Eu sinto sim toda a diferença Eu gosto de Maquiagens Que deixam a nossa pele seca Eu sei que Se você Acompanha essas coisas A Edoramas Por exemplo Mas tudo bom As meninas Elas gostam muito de Como é que fala Pele oleosa Olha oleosa Que ela fica aquele glow Aquela coisa assim Sabe mais Glow mesmo Mas só que eu não sou dessas Eu gosto de pele sequinha mesmo Me pego oleosa Pra natureza Pra que deixar mais oleosa Não faz sentido isso Né Eu vou deixar aqui mesmo Ele tem mais contato 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 com a pele E eu já vou vindo Corrigindo minha sobrancelha Corrigindo não, né Só passando minha sobrancelha mesmo Eu uso essa marca aqui Fenza Makeup Correção de sobrancelhas Fixador Eu vou usar Cadê Esse aqui, né Para poder pentear a sobrancelha Eu uso esse pincel aqui Tá Para fazer o desenho da minha sobrancelha Eu vou primeiro penteando ela, tá Eu vou penteando assim pra cima mesmo Aí depois eu venho com a partezinha preta, tá Já dei uma penteada nela Que tava muito bagunçada E ela tem três sinalidades Uma clarinha Uma bem mais escura E uma média Eu vou usar essa média Opa, desculpa gente Pela sombra Pela média Porque, né Normalmente eu misturo, tá Eu coloco a média no início E a mais escura no final Eu começo sempre daqui do final E venho passando pra cá E agora eu vou para o Vou tirar logo esse pó daqui, né Eu venho aqui Eu venho com a própria esponjinha mesmo Eu prefiro vir com ela E só vou dando batidinhas Vou vir agora com esse pó aqui da Avon Eu uso ele como um blush Porque ele é bem rosadinho Agora eu vou para a parte do gloss Já estou acabando Só uso gloss O Limp and Tint É Limp and Tint Limp and Tint Eu não sei Mas eu vou usar É esse daqui da Anitta Ele de início parece forte Mas você vai espalhar Ele vai sumir Eu ganho bem de 15 anos Da minha amiga Um beijo, Bia Sou apaixonada por esses gloss Que você me deu E agora Cabelo rapidão Cabelo rapidão Rapidão Coisa rápida Coisa muito, muito, muito rápida Porque, né O tempo está passando, minha filha Eu estava com um coque Você está fazendo um coque? Não, né Eu não vou de coque Eu não vou de... Uh Vou ir assim Claro que não Vou pegar aqui o burrifador Eu vou... Ah, nem falei para ser os piteados Que eu vou fazer, né Eu vou fazer o piteado de lado Também de lateral, tá bom? E finalizando Tiarinha de pérola Para dar todo o detalhe Percebeu o detalhe Que isso aqui dá Gente, então Meu look ficou desse jeito Ele tem esse tipo de coisa aqui Que eu acho muito lindo Que está muito na moda Nós acabamos de chegar, gente Aqui na igreja Essa aqui é a igreja Passou um ônibus bem na hora Relevem Mas essa é a igreja Tipo É a sede, né A sede da Assembleia de Deus Tá Então aqui vai ser o casamento Do nosso pastor Então vamos lá Já encontrei aqui Henrique Oi, gente Uh Ai, estou meio nervosa Estamos aqui, né Tiago Fala oi Para a galera Oi Estamos aqui Tá bonito, gente Estamos aqui Tchau 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 Gente Já acabou já Lá o casamento E agora a gente está voltando para casa Bom dia, gente Hoje já é domingo Dia 8 8 de maio Hoje é o dia das mães Então desde já Um beijo para todas as mamães Que me assistem Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês Tá bom E eu já estou aqui Vou começar só a me arrumar rapidinho E minha voz até é rouca Porque eu acabei de acordar Eu acabei de acordar E eu já estou me arrumando Porque eu estou indo para a Escola Bíblica Dominical E a noite a gente vai ter um culto Um culto Um culto Tá bom Então vem comigo Eu vou me arrumar rapidinho E daqui a pouco você me vê E pronto Tá Em 3, 2, 1 Tcharam Já estou pronta Então vem comigo para a EBD Se eu conseguir fazer uma imagem legal lá Eu vou mostrar para vocês Tá Mas vem comigo Chegamos E gente Eu já cheguei A gente né No caso Eu, Valentina e Thiago Nós já chegamos aqui Em casa E agora a gente vai almoçar Tá Eu estou morrendo de fome Eu acabei não filmando muito para vocês Eu já discuto Eu acabei ficando tão concentrada lá Sabe Foi muito boa a palavra De hoje Nós falando sobre salvação Sabe Foi um título Foi uma pergunta Salvação Foi uma palavra bem edificante Aí E depois E depois da EBD A gente descobri para a dominical A gente teve um ensaio Com jovens Porque hoje é o dia das mães Então a gente ensaiou Né Foi o dia das mães hoje E vocês vão me acompanhar também No culto de hoje No culto de hoje à noite Tá Então Agora a gente vai almoçar Tá Então É um cheirinho bom nessa casa Esse é carne Com verduras Delícia Tá E eu vou mostrar um pouco para vocês Tá bom Vem com a gente Mas antes Eu vou mostrar para vocês Um ser humano Que é viciada Em chaves Né ser humano Fala aqui com ele Ser humano O quanto que você é viciada Em chaves Ser humano Gente Gente É chaves Todo dia Todo santo dia Oi Apareci aqui Meu Deus Vocês vão cair Atualização Já estou aqui Arrumadinha Para poder Né Já ir para o culto Vou mostrar meu look Para vocês Tá Deixa eu mostrar aqui Olha só Como esse look é Tá Olha só Gente Ele tem mangas bufantes E tipo Quando eu ganhei esse vestido Da minha mãe Eu estava querendo muito roupa Com mangas bufantes Mas É mangas bufantes Que fala Meu Deus Se eu estiver errada Me perdoem Tá Continuando Desculpa Eu acho que Eu não cheguei a mostrar Muito da minha tarde Para vocês Porque a minha tarde Chegou a ser muito entediante Eu basicamente Dei o cochilo Depois do almoço Fiquei assistindo Alguns Eu fiquei assistindo Alguns videozinhos Assim na hora De descanso mesmo Sabe E depois Eu fiz o que mesmo Esqueci Procrastinei Talvez Não foi assim Foi Muito zero interessante Tá Então Me perdoem Mas vocês vão me acompanhar Agora Porque essa parte Não entra adiante Com certeza não É a parte maravilhosa Estava tão ansiosa Para chegar Estava muito feliz Sabe aquela alegria Do senhor Agora sim Então Estou me arrumando Agora para ir para a igreja Como sempre Atrasada Eu já coloquei a roupa Talvez Faça maquiagem Talvez Mas acho que talvez não Meu Deus É muito provável Que Dessa vez Com certeza não Mas porque É por causa do tempo Então O que eu vou fazer Passar só um pozinho Assim Coisa básica Nada de muita coisa Porque realmente Estou sem tempo Eu estou conversando aqui Com vocês Estou me atrasando Então Ai meu Deus Então assim Fiquem aqui Que eu vou adiantar Eu vou por só um acessório Vou colocar um cinto E vou ajustar meu cabelo E eu estou achando engraçado Gente Já peguei Gente Já peguei minhas coisas Aqui Vou Pizinho aqui O rifador como sempre Agora já está acabando Tenho que encher Ah tá Estava procurando Meu pente Está aqui Uma escovinha De dentro Para poder fazer O baby hair Uma escova normal E O creme Eu ia lavar meu cabelo hoje Mas não lavei meu cabelo Então eu que lute Para pensar em um penteado Bem bom Eu estou precisando Fazer um coque Um mitinão Um coque algo básico Sabe aquele coque Bem em cima Assim Que deixa a gente bem Sabe massa Deixa eu desfazer isso aqui Olha como ficou Será que eu consigo aproveitar Alguma coisa disso aqui Acho que não Vou tirar daqui Eu queria usar meu cabelo solto Estou com o vestido tão bonitinho Olha Meu cabelo atrás parece que está bem bom Gente E se eu usar ele solto E simplesmente Pôr aquela tiara É Aquela tiara dourada Dourada não Desculpa Aquela tiara de pérolas Espera aí E aí O que vocês acham? Olha Só esse caixa aqui Está bem grandão Mas não tem problema Eu não vi nenhum problema Aqui não Opa Eu vou mostrar para minha mãe Sabe Porque eu estou olhando Aqui estou te dando legal Mas vou ver a outra opinião Já volto de novo Fica aí Mas o que está faltando Nesse penteado Com certeza É um baby hair Porque baby hair Dá diferença Então vou pegar aqui Minha escova Vou passar o creme E vou fazer o baby hair Eu vou precisar olhar para lá Gente Por causa do espelho Tá Então Fiz um baby hair aqui Bem rápido Não ficou lá Essas coisas Mas tentei fazer aqui Rapidinho Não sei se eu dou um trato Nessa pele Porque está difícil A maquiagem A questão de maquiagem Vai ser a mesma coisa Da primeira lá Então vamos pular essa parte Né Uuuu Estou pronta Fiz aquela maquiagem Naturalzinha mesmo Vou pôr agora Eu sinto essa questão Sinto preto Ou esse daqui Eu acho que isso tem mais a ver Né Então vou pôr esse Então vamos lá Guys Gente, desculpa Estou ouvindo Se elas chamam as pessoas de guys Seria gente, galera Em inglês Ele aqui está parecendo um roxo Né Só que ele não é Ele é um azul Prontinha Olha só Vou pôr agora no relógio Prontinha Agora só faltou o sapato E é nóis Ah tá Vou usar esta bolsa aqui Lindo né gente Gente A gente já voltou do culto Só que comi aqui Oi gente Eu voltou do culto aí Minha 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 pediu uma pizza Só que minha 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 Eu vou pedindo só uma E a gente já precisou Que ela ia pegar duas Ela pegou só uma Mas não pegou A refrigerante Eu vou mostrar aqui pra vocês A pizza A pizza final do culto é bom Né Aqui ó Desculpa pela tentação Tá Mas Come aqui ó Sai corre E sai com um prato de vidro Vamos comer Vamos comer que é melhor Gente Gente Não está com um prato de comida Tipo Uma coisa que parece que Né Parece que é a primeira vez Que está comendo na vida Já foi a cena Aqui na quarta Sexta Eu reparei que nesse vídeo Vocês estão me vendo comer Duas vezes coisas gostosas Desculpa por estar falando De boca cheia Tipo Eu comi salgadinho Vocês viram Eu comi salgadinho E agora estou vendo pizza Desculpa Pra quem está me assistindo Tá passando Põe nessa tentação Tá Eu também vou passar Porque eu vou ter que Ajetar o vídeo E eu vou ter que ficar Me vendo comendo Tá Então eu estou junto Com vocês nessa Mas também Eu quero finalizar o vídeo Por aqui Pra vocês não ficarem Nessa tentação aqui Tá bom Então um super beijo Pra vocês Se inscreve no canal Se você não for inscrito Tá bom Ativa o sininho Pra sempre quando eu postar O vídeo do YouTube Estar te notificando Me segue no Instagram Que eu estou sempre postando Alguma coisa muito legal por lá E esse é o meu próximo vídeo Não se esquece Não se esqueça de clicar no gostei Tchau Dá tchau Ana triste Tchau Tchau Gina